E para quem estava na espera de uma definição do 14º salário, que queria uma data, queria saber a certeza se iria receber ou não iria receber, eu trago aqui notícias, eu trago notícias positivas, eu trago notícias ruins, então essa live vai ser uma mistura de sentimentos, vai ter pessoas felizes em saber da verdade, vai ter pessoas tristes, eu vou falar aqui do 14º salário, eu vou falar dessa lista que saiu, será que é o seu nome que está nessa lista? Então se prepara aí, assista esse vídeo até o final, porque além do 14º salário, nós vamos tirar aqui muitas dúvidas que estão pairando, quem sabe, na sua cabeça também, você quer saber da margem social, da margem dos 5%, está esperando algumas respostas? Nesse vídeo você vai ter com certeza todas essas respostas que você estava procurando, porque eu vou ajudar você a saber de toda essa verdade. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está, sabe aonde? Na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, que vem ajudando a todos os aposentados, pensionistas, as suas famílias, a pegar as melhores informações, informações de confiança, informações com credibilidade, notícias oficiais diretas do Congresso Nacional, e eu aqui tenho muita gratidão de estar com você sempre ao vivo, todos os dias, às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30, sempre buscando as melhores informações para deixar você bem informado. E é claro que eu já gosto de saber para você, de conhecer você um pouco mais. Já coloca aí no comentário qual a sua cidade, qual a sua região, de onde você está nos assistindo, se você gosta dos nossos vídeos, deixa aqui o seu comentário, e vou falar o seu nome agora, vou trazer todas as respostas aqui, vou responder perguntas, vamos falar tudo que você está querendo saber aí sobre esse 14º salário, essa lista que recentemente saiu agora, o que significa tudo isso, já está garantido o pagamento, vai sair ou não vai, é isso que você quer saber, e é essa a resposta que eu vou saber. Acabou de subir já o foguetinho aí também, esse foguetinho que você vê, é a João Financeira que vem também ajudando as pessoas, os aposentados e os pensionistas a conseguir dinheiro, porque muitas vezes falta dinheiro e a condição mais barata você deve estar procurando hoje. Está difícil a situação, precisa de dinheiro, a João Financeira também realiza aí os desejos, as oportunidades de aposentados e pensionistas com a melhor equipe de crédito do Brasil, e seguidamente você vai ver esse foguetinho que voa aí, é alguém que pegou dinheiro e está feliz com o dinheiro na conta aí com a João Financeira. Você pode conseguir tudo isso também, se assim for, o seu desejo, precisa de dinheiro, eu vou deixar depois o WhatsApp aqui em cima, para você entrar em contato com a João Financeira, já que o 5% está chegando no final, e essa é a primeira notícia que eu quero trazer no dia de hoje, eu vou responder algumas perguntas também, vamos começar falando de dinheiro, de crédito consignado, dessa margem, afinal, como que vai ficar esse final de ano e como vai ser o começo do ano relacionado à margem, daqui a pouquinho a gente já vai entrar no 14º e falar dessa lista. Para falar para vocês essa primeira notícia que não é tão boa, o quanto eu gostaria de passar essa informação para vocês, sobre os 5%, afinal, nós estamos trabalhando muito para que a margem dê continuidade já antes de finalizar esse ano, porém, a expectativa não é tão boa, por quê? Porque a margem vai terminar nesse final de ano, significa que as pessoas vão ficar negativadas, todos os aposentados, os pensionistas que utilizaram da margem dos 5%, agora no mês de janeiro, com o aumento de salário, não vão conseguir inicialmente fazer o empréstimo consignado, por quê? Porque a margem ela fica negativa, não é ir para o SPC e para o Serasa, quando terminar essa margem, não vai mais conseguir pegar dinheiro, por isso que se você está precisando já, para final de ano estar com pressa, aproveita enquanto está valendo 5% e as taxas de juros, elas voltaram ao normal, é diferente de uma grande subida, por quê? Durante a pandemia, as taxas de juros deram uma reduzida para 1,8% no contrato novo, e agora elas voltaram ao normal para 2,14% no contrato novo, para refinanciamento a mesma coisa, e também no cartão de crédito, na pandemia elas deram uma reduzida para 2,7%, agora voltou ao normal para 3,06%, existe aí especulações no mercado que vai subir ainda mais, mas por enquanto elas estão normais as taxas de juros e você pode conseguir essa oportunidade também. Agora, em questão, em tese de o cartão de crédito do aposentado, muitas dúvidas sobre isso, muitas dúvidas sobre isso eu quero esclarecer, vocês vão me agradecer sobre isso em um vídeo que eu vou colocar hoje à tarde para vocês, uma dúvida cruel sobre o cartão de crédito que vai fazer você ganhar mais dinheiro, é claro que os bancos vão ficar uma fera comigo, mas esse é o meu papel, é falar a verdade para vocês, eu revelei um grande segredo do cartão de crédito aí, que muitas financeiras, muitas empresas ganham dinheiro nas costas dos aposentados, e eu vim aqui para me revelar contra isso, para me rebelar verdadeiramente, falar o que está acontecendo, como estão enganando vocês, e nesse canal aqui eu digo uma coisa para você, se você quer estar num canal que nunca mais você vai ser passado para trás, nunca mais você ou alguém da sua família vai ser enganado, eu digo para você, aqui é o lugar certo para você, eu não vim aqui para agradar bancos, apesar de eu trabalhar para o sistema financeiro, então eu conheço muito bem o sistema financeiro, trabalhando há 18 anos com aposentados e pensões, entendendo as dificuldades financeiras, eu não estou aqui para ajudar banco. muitas vezes eu perco dinheiro sim, e uma das questões que eu perco dinheiro, eu realmente perco dinheiro, é não trabalhando com o crédito pessoal, com o crédito de agiotagem, dá para se dizer né, muitas pessoas fazem isso, é um juro muito alto, e em vez de ajudar as pessoas, só infunera ainda mais, é por isso que eu só trabalho com consignado, que é mais barato, e esse sim, ser feito da maneira certa e da maneira correta, pode ajudar as pessoas a quitar as suas dívidas com juros mais caros, esse é o meu intuito aqui no canal, e se você gosta desse intuito, de ajudar você, a sua família, vai apertando o botão do like, eu vou ficar muito feliz que você gosta do nosso trabalho. Quero mandar um abraço para algumas pessoas que estão aqui comentando também, o pessoal de Sorocaba, de São Paulo, o pessoal da Bahia, de Brusque, em Santa Catarina, Elisângela, que está sempre aqui no canal também, obrigado pela sua audiência, a Sônia Campos também, que está aqui no canal, muito obrigado por compartilhar nossas informações, gente, quando você compartilha um dos nossos vídeos aqui, da João Financeira TV, as outras pessoas que recebem um vídeo compartilhado com você, vão ficar felizes, por isso que eu quero pedir para você compartilhar, você deve ter o WhatsApp, você deve ter o Facebook, aqui eu vou usar as armas da verdade, para coibir, combater mentiras, para ajudar você a ter acesso aí, às melhores informações que eu já vou entrar agora do 14º salário, de crédito consignado, porque gente, todo mundo quer emprestar dinheiro, gente, emprestar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, principalmente para mim, que tem empresa já, mas eu queria muito mais que isso para você, porque se eu mandar uma mensagem para uma menina que trabalha na minha financeira, para atender você e mandar o dinheiro é fácil, mas muitas vezes pode complicar ainda mais a situação, por isso que eu vou fazer aqui algumas aulas gratuitas, para vocês participarem aqui de educação financeira, para como melhorar a sua condição, para você que está complicado, para você que está cheio de empréstimo, que é uma salvação, quem está com a situação financeira complicada, gente, quem está no vermelho, coloca aí no comentário, quem precisa de dicas, quem precisa melhorar a sua vida financeira, escreve eu aqui no comentário, escreve quem está no vermelho, escreve eu e quem precisa de dicas, que nem essa que vai fazer você ganhar mais dinheiro de verdade, através das informações. Eu vou entrar aqui já nessa lista, nessa data final do 14º na sequência aqui, quero agradecer aqui o Rafael Albuquerque, que está perguntando aqui sobre 14º salário, existem ou não as chances de ter pagamento, que eu já vou falar também, eu quero mandar um abraço para a Lígia Reichert, que está aqui também, falou que é lá de Santa Catarina, que recebe pensão por morte e o salário mínimo também, e o pessoal está comentando aqui, a Marli, a Sandra Dantas, o Pedro Lopes, que precisa de dicas também, a Norma, a Marilene, a Terezinha, a Marli Amaral, que é minha amiga querida, que está sempre aqui no canal, e gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de entrar na parte principal, humildemente eu tenho muito conhecimento, para passar de graça para vocês, com algumas dicas do canal aqui, eu já fiz pessoas transformar as suas vidas, em melhorar a sua condição de vida, sabendo do artigo 29, que eu falo aqui no canal, eu falo aqui também, de como você se livrar das dívidas do cartão de crédito, como sobrar mais dinheiro, a gente, é o que as pessoas estão precisando nesse momento, isso não resolve toda a sua vida, o dinheiro, ele não traz felicidade, mas a falta dele gera infelicidade, e é isso que eu quero fazer, com algumas dicas, às vezes você não tem tempo de estar aqui no canal, eu estou sempre ao vivo, às 10 da manhã, às 13 horas, às 18 e 30, e você quer buscar alguma coisa, sobre algum benefício, sobre alguma dúvida que você está, que ainda não foi respondida aqui no canal, pesquisa depois no Google, gente, se você não fez isso, você está perdendo dinheiro de verdade, bota lá, blog da João Financeira, você vai encontrar lá uma equipe de jornalistas, e eu quero destacar aqui a capacidade, e uma equipe jornalística diferenciada, e diferenciada como? Que pensa no que o aposentado está passando, no que você está passando nesse final de ano, para encontrar as armas, soluções, para pelo menos dar um Natal mais digno, um final de ano mais digno, encontrando algum benefício que você não sabia, então tem aqui, tem o Gustavo, tem a Milena, tem a Daniela, tem a Bruna, que são repórteres, jornalistas especializados, e encontraram um erro, que eu vou contar hoje, no próximo vídeo, durante a tarde, um erro gravíssimo, em um portal grande de notícias, que vai ver como é importante você estar no blog, que é especializado em INSS, em aposentado, e isso faz toda a diferença. Agora, eu quero falar um assunto importante, antes de eu entrar no 14º salário, que vai ser importante você saber também, que as pessoas estão perguntando, querem uma solução financeira, querem a margem social, que é o quê? É um projeto que foi muito comentado, foi muito falado, que é a liberação de dinheiro para o aposentado, para o pensionista, quase de graça. 0,2% a 0,4% da taxa de juros, gente, isso aí é inacreditável, quando aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família, quando deu esperança, expectativa aí, para os aposentados e os pensionistas, de conseguir dinheiro, solucionar suas dívidas, porque eles iam poder pegar a margem social, quitar as dívidas dos contratos consignados, e ficar com uma parcela muito mais barata. E a margem social, ela foi segurada, mas segurada como, gente? E é a mesma situação que eu vou explicar depois, e diferente disso do 14º, que é o seguinte, a margem social, quando chegou nos ouvidos dos bancos, que aprovou, e eles, teoricamente, iam ter que pagar para você pegar dinheiro, porque é o seguinte, uma captação de 0,2% na taxa de juros do banco não consegue captar dinheiro tão barato, e se você pegasse dinheiro emprestado assim, o banco ia ter que pagar, subsidiar uma parte dos juros que você estaria pegando, então você já sabe o que aconteceu, né? Acontece o quê? Por trás das cortinas, eu vou mostrar alguma sujeira que muitas pessoas não têm coragem de falar para você, e eu, humildemente, não me falta nada de coragem aqui, eu dou-lhe pau e não quero nem saber, porque algumas ligações são feitas de bancos para alguns deputados, e aí, com certeza, ó, margem social não deixa passar nem a pau, porque nós vamos ter que pagar, e com certeza foi isso que aconteceu, isso precisa ficar claro para você, então não espere a margem social com essa taxa de juros, com 0,2%. Agora, se nós tivermos alteração, que pelo menos, praticamente, o banco empate, aí seria elas por elas, e esse projeto foi criado porque os bancos receberam trilhões, mas o banco, você sabe muito bem, que não está aí para ajudar o aposentado e o pensão, então eles receberam essas ligações e trancaram o pé, não vão liberar a margem social a uma taxa de juros mais barata do que o dinheiro que o banco pega, ou seja, o banco compra dinheiro para emprestar, então ele teria, teoricamente, perder dinheiro para emprestar, isso não vai acontecer, é muito difícil, então, se tiver alterações, aí você pode esperar uma aprovação da margem social, porque eu não estou aqui para iludir e para enganar ninguém, agora eu quero fazer, se você realmente tem alguma dúvida, gente, coloca aqui no comentário agora, antes de nós já entrar na parte principal da live de hoje, se você, ah, eu estou com alguma dúvida sobre algum assunto da Previdência, sobre 14º, sobre margem, coloca aqui que eu vou responder, e eu já vou falar dessa lista do 14º salário, essa novidade que tem agora, para essa data final aí, João, que data é essa? Dia 22 de hoje, você está na expectativa, mas bota aí a sua pergunta, gente, o Francisco César colocou um comentário aqui, João, margem social, os bancos que são sócios dos políticos nunca vão aprovar para o povo, só para os políticos ricos, privilegiados, financiamento, Francisco, muito obrigado, já é a prova que vocês estão começando a entender como funciona, só que antes, diferente disso, não tinha um canal que vai falar a verdade e vai mostrar para vocês, porque muitos não têm coragem, acham que vão ficar prejudicados politicamente, porque vão se sujar e gente, eu não tenho aspiração política, eu tenho aqui a vontade e a necessidade de fazer bem para as pessoas, eu já acordo pensando quem eu vou ajudar, e todos os dias, graças a Deus, Deus me deu a sua oportunidade, de estar aqui no canal e poder falar junto com vocês a verdade, e ficar, dormir, chegar no meu travesseiro e dormir descansado, que eu vim aqui no meu canal e falei a verdade para as pessoas, para não iludir e para não enganar, isso é o que me realiza, isso é o que me deixa feliz. Quero agradecer as pessoas que estão colocando aqui, olha só, a Maria Santos já mudou a margem dos 5%, vai mudar no dia 31 de dezembro, ok Maria? Bota a sua pergunta aí no comentário, você que está com dúvida. Maria Santos, a margem vai virar aí no dia 31 de dezembro, então tem alguns dias ainda para aproveitar, e depois janeiro vai ficar negativado, então fevereiro volta os trabalhos, o capitão Alberto Neto tem um projeto de lei dentro de um projeto de lei, que é do próprio Jair Messias Bolsonaro, para incluir a margem, e provavelmente vai voltar, porque a situação, gente, com o jeito que está o salário mínimo, o jeito que está subindo as coisas, precisa realmente de uma peça fundamental, que é o crédito consignado mais barato, para que o aposentado tenha condições melhores de vida, gente. Olha só, muito importante o que o João José, quero agradecer as perguntas, gente, as perguntas de vocês são fantásticas, são fundamentais aqui no canal. Gente, eu quero dar os parabéns para o João José, inclusive é meu xará, colocou assim, João, cadê a revisão da vida toda? Eu vou fazer um vídeo sobre a revisão da vida toda, se prepara, gente, porque eu vou, eu estou soltando a paulada, eu estou soltando a machadada, eu quero falar sobre a revisão da vida toda, num próximo vídeo exclusivo, só sobre esse assunto, e você vai ver, gente, quando ergue o tapete, e aquela sujeira que nunca antes foi mostrada, você vai ficar feliz de saber, e uma fera de brabo, com aquela sujeira que eu vou mostrar para você, e vou falar sobre a revisão da vida toda, no próximo vídeo também. Vamos ver quem mais está aqui, João, a margem é antiga, e eu não entendi a pergunta da Sônia Campos, também, já vou entrar agora no 14º salário, a Jaira Marcelino falou sobre a revisão da vida toda, que eu vou fazer um vídeo exclusivo, por isso que é importante você estar aqui no canal, eu vou fazer um vídeo exclusivo para vocês, que aposentados, pensionistas, a revisão da vida toda pode ser a mudança de vida de todos vocês, só que tem que saber o que está acontecendo, tem que ser mostrado o que está acontecendo, eu vou fazer hoje de tarde, a partir das 15 horas vai ter um vídeo disponibilizado aqui no canal, e se você quiser participar também dos nossos grupos de WhatsApp, eu deixei fixado aqui no comentário, vai ser importante, eu vou estar lá, eu vou estar nesse grupo também, clica ali no grupo, eu vou estar nesse grupo aí para passar informações para vocês, e você que gosta dos nossos vídeos, que é um contato mais direto comigo, você pode se tornar membro, clica ali em seja membro do canal, você vai ter uma exclusividade aqui comigo, e é direto dos membros do canal aqui. Agora eu quero entrar aqui na parte que todo mundo já está comentando aqui, o pessoal de Rio Grande aqui, que quer o 14º salário, o Marco que está aqui comentando também, a Tanai Maria falou que quer um Natal sem fome, e o Hilton falou aqui, precisamos desesperadamente do 14º salário, porque os políticos não se sensibilizam. E agora, o que a Luciana falou aqui também, muito obrigado ao Paulinho dos Teclados aqui, e agradecer ao nosso canal por sempre trazer a verdade, Paulinho, muito obrigado, eu fico muito feliz quando vem comentários positivos, o Paulinho dos Teclados colocou ali, João, muito obrigado por você ser verdadeiro, ser querido com as pessoas, e Paulinho, eu fico muito feliz quando vem comentários positivos que nem o seu aqui, gente, tá? Vamos entrar no 14º, gente, vamos falar sobre essa lista agora, se prepara aí você que chegou agora, para saber o que tem de data final, que é esse 14º salário, dia 22 do 12, gente, você que não apertou o botão do like, que gosta do nosso trabalho, e que quer mais positividade de verdade para a sua vida, aperta o like, se prepara, segura o telefone, bem segura aí o seu computador, onde você tiver, que a verdade vai aparecer agora. Dia 22 do 12, 14º salário, o que está acontecendo agora, gente, você que estava com uma esperança, uma expectativa, para o 14º salário, o que é essa lista, e o que é essa data final. Primeiro, eu quero mostrar essa lista completa, gente, lista completa do 14º salário. Vai aparecer na tela aí, vamos ver se a produção consegue colocar, já vai aparecer para mim, confirma aí pessoal, se está aparecendo para vocês, se está dando para ver bem, toda essa lista, eu vou explicar, e já vou falar sobre a data, que eu tenho certeza que você vai querer saber também. Essa lista que está aparecendo aí, é a lista de um requerimento de urgência do 14º salário, que foi aprovado aí, que foi assinado por vários deputados aí, Pompeu de Matos, o Carlos Veras, o Luiz Miranda, o Ricardo Silva, o Bongás, o Ricardo Izar, o Carlos Zaratini, a Fernanda Miochiono, o delegado Antônio Furtado, Érica Cocay, e guardem esses nomes aí, o Valnei Queiroz, o Danilo Cabral, o Nicolete, o Abawene, o Luciano Duce, a Bia, o Wellington, o Capitão Alberto Neto, a Norma, e o Eduardo Barbosa. Esses deputados assinaram esse requerimento de urgência para o 14º salário, porque o que está acontecendo, minha gente? Você já está acompanhando desde o início, que muitos dos processos, quando é para travar, inclusive eu falei agora um pouquinho aqui, quando eles não querem alguma coisa, como a margem social foi travada. O 14º salário, quando foi aprovado, na Comissão de Seguridade Social e Família, que foi a primeira comissão que foi aprovada, ele voou para a CFT, ele foi muito rápido, em dois dias no máximo, ele passou para a Comissão de Finanças e Tributação. A celeridade, ou seja, a agilidade que passou de uma comissão para a outra, foi muito rápida. Agora, quando saiu da CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, uma das comissões que teoricamente, seriam as mais difíceis, que foram apresentadas, as fontes de recursos, que eu já vou falar de onde vem esse dinheiro aí, quando passou para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde a presidente e a Bia Kicis, simplesmente a tramitação, houve todo tipo de burocracia para chegar lá, inclusive não está oficialmente lá, ainda está para ser recebido lá, e você sabe muito bem o que isso significa, quando começa a travar alguma coisa que não querem dar. Esse requerimento de urgência, que foi assinado por uns deputados, é para pular por cima, para passar por cima da CCJ, que seria mais fácil ser aprovado diretamente pela CCJ, e passado para o Senado Federal. Agora, é isso que eu quero explicar para você, gente, eu quero dar aí a oportunidade de você saber da verdade, o que estão fazendo com você agora. Você vai saber da verdade agora, sobre o 14º salário, você vai receber, você não vai, e presta muita atenção no que eu estou te dizendo agora. Você vai ser o primeiro privilegiado a saber de toda a verdade, o 14º salário, e essa data final que está aqui para vocês, está do dia 22 de dezembro. Essa data final, para você entender, é o último dia que trabalham as comissões, ou seja, que trabalha a Câmara dos Deputados, que trabalha o Senado Federal, porque a gente precisa aprovar o 14º salário na CCJ, se for pela tramitação normal, que você já sabe que estão travando, passar para o Senado, e ainda o presidente Jair Messias Bolsonaro assinar. Essa tramitação, se for necessária, completa, não dá mais tempo de pagar agora, final de ano. Sei que você vai ficar muito triste em ficar, mas eu tenho que falar a verdade para você, porque a tramitação normal, para passar ainda pela CCJ, passar para o Senado Federal, e aí o presidente assinar ou não, assinar ou não, coloca aqui no comentário se você acha que ele assina ou não, o 14º salário, sim ou não, se ele assina. Então, essa tramitação toda, não dá tempo para pagar em dezembro ainda mais. E esse requerimento de urgência, foi para pular todo esse processo aí. Os deputados precisam assinar 256, ou seja, a gente precisa, para votar em plenário, na Câmara dos Deputados, para pular a CCJ, então isso significa que tem que votar na Câmara dos Deputados ainda, passar para o Senado, e ainda depois o presidente assinar. Então, isso se torna inviável, todo esse processo para esse final de ano, o 14º salário. Então, você que está assistindo isso aí, que se sentia iludido, se sentia enganado, se tem alguém que vem aqui falar a verdade para você, gente, eu disse uma coisa para vocês, eu prometi, e eu cumpro o que eu estou falando aqui. agora, a necessidade das pessoas fala muito alto, eles precisam para esse final de ano, é muito difícil, gente, só que agora é o ano que vem, aguenta aí que você precisa entender, isso inviabiliza totalmente o projeto, significa que todo mundo pode desistir de cobrar, exatamente ao contrário disso, porque agora a pressão aumentou ainda mais, o Bolsonaro já começou a falar em 14º salário, ele foi cobrado por um aposentado, por um pensionista sobre o 14º salário, qual o recado que você manda para o presidente Bia Kicis, para o Jair Messias Bolsonaro, coloca aqui no comentário, porque agora vai virar o ano, para todo esse processo, eu deixei muito claro, se precisar passar por todo esse processo, não dá tempo de 14º salário, agora, agora o ano que vem, a gente já tem aí, o relatório que diz que é para março, pagamento 14º salário, e você vai fazer a diferença, aqui você sabe que você vai saber da verdade, vai poder cobrar, tem a oportunidade, porque continua, esse projeto de lei aí, em 2022, o 4367, ele foi colocado para pagar em março, então, nós temos ainda, muitas oportunidades, e tem muita coisa para acontecer ainda, se isso vai ser aprovado, esse requerimento de urgência, se vão fazer alguma coisa ainda, nos 48 do segundo tempo, se vai surgir uma medida provisória, vai ser importante você estar aqui, e eu vou sempre estar aqui, com o compromisso, de você saber da verdade, você não ser enganado, e não ser iludido, esse é o meu papel aqui nesse canal, manda um recado para mim, o que você acha dos meus vídeos aqui também, e para o Bolsonaro, o que você diz, que com certeza aí, dificulta a sua situação, eu volto aqui às 13 horas, às 15 horas, eu vou soltar um vídeo sobre a revisão da vida toda, e às 18h30, eu volto com mais novidades ao vivo, para todo o Brasil, entra no nosso grupo de WhatsApp, vai ter sorteio lá também, R$1.100, e eu vejo todos vocês, nos próximos vídeos, que Deus abençoe você, e a sua família também, compartilhe esse vídeo, se você gostou, de saber da verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho